Em agosto de 2013, numa atitude inédita, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aprovou o seu Código de Ética e Disciplina. O documento deve ser o guia de conduta de todos os profissionais. Ele valoriza a autonomia, a sustentabilidade, a lisura, a transparência e o interesse público. Entre seus princípios, regras e obrigações está a seguinte. 6.3.3. Arquitetos e urbanistas devem se empenhar no conhecimento, na aplicação, no aperfeiçoamento e na atualização e divulgação deste Código de Ética e Disciplina, reportando ao CAL e às entidades profissionais eventuais dificuldades relativas à sua compreensão e aplicabilidade cotidiana.